Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, pra começo de conversa, esse vídeo tá sendo gravado com o meu novo celular Eu comprei um iPhone 12 Pro Max, galera, exatamente, é exatamente a gravação que vocês tão vendo é com ele, tá? Deixa eu mostrar pra vocês pelo espelho, não reparem a bagunça que a Natália deixou aqui Mas olha só o meu iPhone 12 Pro Max, olha isso, a capinha que tem essa borda preta, tá gente? Então não reparem, ele é dourado na verdade, ele tem esses modos de gravação, tá vendo? Tem esse normal que até estabiliza mais o vídeo, tem esse que é mais aberto que é o que eu tô usando agora pra vocês E tem o super zoom também, né? Não tá focando direito em mim ali por causa do espelho Mas tem esse super zoom também, eu vou gravar sim pra vocês porque eu acho melhor, acho que vocês vão ver melhor as coisas Pra me gravar é melhor porque ele me pega mais de longe, então vocês conseguem ver mais coisas acontecendo Ele não desfoca o fundo, então se acontecer alguma coisa no fundo e eu não ver, vocês vão conseguir ver e me avisar que tá acontecendo também E é o seguinte, hoje basicamente é um dia em que eu e a Natália temos muita coisa pra fazer Vocês vão acompanhar a gente aí no dia de hoje E é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é levar o Ted no veterinário Porque infelizmente ele tá com um probleminha, eu vou tentar mostrar pra vocês Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ele já pegou todo o jornal e espalhou ali, não é? Tudo bem Vem filho, vem, vem Ai meu Deus do céu, moça senhora Moça peraí Ted Olha isso gente, vou tentar mostrar pra vocês Tá vendo isso aqui? Essa bolinha que tem na barriga dele A gente não sabe porque que tá dando isso aqui Isso já era pra ter saído e não saiu Deixa eu tentar mostrar assim ó, pra vocês verem Não sei se dá pra ver direito, mas ele tá com uma bolazinha na barriga e isso é preocupante, tá? A gente inclusive já tinha falado com a veterinária sobre essa bola que ele tá na barriga E ela falou pra ficar de olho porque se continuasse e era preocupante Às vezes teria que fazer até uma cirurgia nele E a gente não queria que chegasse a esse ponto porque cirurgia querendo ou não é uma coisa meio complicada, né? É mais arriscado e tudo mais Então tomara que não seja necessário, a gente vai levar ele hoje no veterinário pra ver se vai ser necessária a cirurgia Ou se a gente consegue fazer um tipo de medicação, sei lá A gente vai ver hoje o que a gente vai fazer com o TED Tomara que não seja necessário nada, a gente tá bastante preocupado Mas, relaxa, não é só isso que vai acontecer hoje Hoje o dia não é um dia triste, a gente tem que ter otimismo, a gente tem que se animar Porque hoje também nós vamos lá pra casa do Enaldinho Não é pra Elo House Nós vamos pra casa do Enaldinho Porque hoje a gente vai fazer uma reuniãozinha lá, uma reunião nossa lá Bem divertida, como se fosse na Elo mesmo Pra quem não sabe, toda semana a gente encontra na Elo pra gravação e tudo mais Pra sempre trazer conteúdo pra vocês E hoje a gente vai lá pra casa dele, todo mundo da Elo mesmo só Pra encontrar lá, tudo mais, fazer uma reuniãozinha Ver como que tá indo a Elo, ver como que tá indo o canal da Elo novo também que saiu Enfim, acompanha a gente no dia de hoje aí, vocês vão ver bastante coisa, fechou? Galera, é o seguinte, já estamos aqui com o Tedzinho no veterinário Já agendamos a visita dele A Natália tá até mostrando o brinquedinho pra ele ver se ele gosta Gente, todos os brinquedos que a gente compra ele destrói, então nem compensa É, não, a gente não tá nem pensando em comprar brinquedinho agora Porque todos eles destraçalham o brinquedo todo Então é o seguinte, aconteceu até um problema agora na vinda Porque dentro do carro ele vomitou Exatamente, a gente traz ele dentro de uma casinha Que é própria pra transportar ele dentro do carro E dentro dessa casinha, eu acho que pelo carro balançar e tudo mais Ele acabou vomitando Então tá bastante preocupado com esse problema que ele tá tendo aqui Por conta disso, entendeu? Ele tá de vez em quando vomitando e tal Eu não sei se é por causa da viagem de carro Ou se ele tá com realmente alguma coisa Então é bom que essa consulta seja produtiva E eu tô otimista pra que não seja nada ruim, né galera? Quanto a gente vai olhando aqui Vai que a gente encontra um brinquedinho que é mais forte E ele não vai destruir, né amor? É, a gente já confundou vários, né? Pois é O difícil é manter ele no local, viu? Contar pra vocês A vontade dele era de descer ali, ó E brincar em tudo, entendeu? Olha como é que ele fica Olha que neném, olha Acabou de tomar uma vacina A médica acabou dando uma vacina pra ele lá Eu não entendi muito bem isso porque que é Mas disse que é pra várias coisas juntas a vacina A gente vai ter que levar agora o Ted com mais frequência O veterinário, ela vai ter que fazer um acompanhamento nele Ela disse que isso é como se fosse uma pequena cavidade na barriga dele Um buraco mesmo, sabe? Na barriga dele E tem que ficar atento pra ver se isso não vai crescer e tudo mais Porque pode ser que piore, né? Enfim Bem melhor, né meu bem? Agora que a gente sabe que tá de boa Sim, mas piorar tem que fazer cirurgia, né? Ai, nem fala Tomara que nada disso seja necessário O Mike ficou aqui em casa e agora já tô de volta Meu neném, eu tô de volta pra você E o Ted também ficou de volta, né amor? Agora é o seguinte, amor É o seguinte, a gente tem que arrumar Porque daqui a pouco, onde que a gente vai estar? Na Elo Na Elo não Na casa do Renaldinho com a galera da Elo Eu sou a única intrúncia que não é da Elo É, ele é a única que não é da Elo e vai estar junto com a galera da Elo, entendeu? É uma reunião, a gente vai conversar sobre alguns projetos, algumas coisas da Elo E a Natal não tem nada a ver com isso e vai estar lá, mas enfim Mas é isso galera, ó O vídeo tá ficando muito grande Eu não vou estender esse vídeo demais Porque senão ele vai ficar muito grande Muita gente não vai conseguir ver até o final desse vídeo Então vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mas se vocês quiserem ver hoje a noite eu lá na casa do Renaldinho Junto com a galera da Elo e tudo mais Me segue lá no Instagram É arroba Brenner, tá? Entra lá que eu vou postar stories e tudo mais Ainda mais que eu tô com um celular novo Eu vou gravar demais Eu vou mostrar tudo lá com a galera da Elo na casa do Renaldinho, fechou? Eu acho que se eu não me engano a Jade, a Luísa foram muito pouco na casa do Renaldinho Então eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que elas tão fazendo lá e tudo mais Elas conhecendo alguns lugares novos na casa E pode ser que eu faça até um outro vídeo lá Tô pensando ainda na ideia, mas no Instagram é certo Entra lá, arroba Brenner Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante os stories que eu vou fazer lá pra vocês, fechou? Acompanha a gente lá nessa ida na casa do Renaldinho Tamo junto galera O canal da Natalha também tá aí na descrição Já se inscreve no canal dela também porque tem muito vídeo top Né meu bem? Sim, sim E é isso, meu bem, dá tchau pra galera Ai meu Deus Dá tchau pra galera Tchau Tchau